7, 19 Provérbios 1, 7, 19 Só esses dois versos aí Os irmãos acharam, digam amém Amém O temor do Senhor é o princípio do conhecimento Mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução Verso 19 Assim são os caminhos de cada um que usa de cobiça Ela prenderá a alma daqueles que a possuem Se você puder e quiser, você diz amém Amém Tome seu assento E eu vou aqui, com permissão dos irmãos E também bondade Abusar um pouquinho, no bom sentido da expressão Da paciência de vocês Para que nós possamos aqui Levar em conta o que Deus quer Falar conosco, tá bom? Vamos lá Amados, eu tenho dito isso por aí Que infelizmente eu tenho um grande defeito E que estou tentando consertar Que é a questão de ser mais enfático Mais voltado para as redes sociais Infelizmente hoje eu tenho um tempo muito escasso E acaba dificultando o meu trabalho nas redes sociais Mas espero que daqui a algum tempo Eu amenizando as questões também de faculdade E da igreja eu consiga estar mais atuante Infelizmente isto não tem me sido tão possível Só que no período pandêmico O período da pandemia Me sobrou bastante tempo E aí eu comecei a receber algumas mensagens De alguns irmãos Que me acompanham Não são muitos Mas os poucos irmãos que me acompanham Na rede social Para que eu pudesse promover Algum tipo de live E claro Que de uma forma sábia Eu não queria só eu falar Isso seria bastante Pretencioso da minha parte Então convidei bons amigos E fiz uma série de lives E depois como se esticou um pouquinho mais O período da pandemia Infelizmente Eu acabei fazendo uma série de lives Sobre a literatura universal Que popularizou Se chamar de clássico Seja literatura clássica ou universal Aí fica o termo que os irmãos preferirem Eu falei ali Sobre cerca de uns sete livros Alguns autores importantes Para o pensamento ocidental Dostoiévski, Shakespeare Cervantes E por aí vai E dentre esses eu falei Em duas partes Dos dois poemas homéricos Que são fundamentais Também para a construção Do pensamento ocidental Tanto a Ilíada de Homero Que é o primeiro poema E depois eu falei sobre a Odisseia E na Odisseia Aqui cabe uma lição Muito importante Para o pensamento Que Salomão está construindo No livro de Provérbios O que que a Odisseia constrói? Bom, nós temos quatro personagens No mínimo ali Que são fundamentais No livro No poema homérico Da Odisseia Nós temos Odisseu Nós temos A Penélope A esposa de Odisseu E o filho do casal Chamado Telemaco E o quarto personagem Seria Paulo Atena Bom, você sabe Que Odisseu Nesse poema homérico Depois da guerra de Troia É impedido De voltar para casa Por conta de uma questão Com os deuses Que nem cabe A quem nós falarmos Nós temos Penélope A sua esposa Que segundo o poema homérico Chora copiosamente Dentro do quarto E se nega a sair do quarto Fica mais de dez anos Praticamente depressiva Não querendo ceder a mão De vários pretendentes Que iam até Ítaca O reino deste casal Para poder casar com ela E ela se propõe a sentar Num tear E não para De produzir esse tear Porque não quer Sair do quarto E você tem um filho Que tem uma responsabilidade Imensa nas suas costas Até porque Telemaco É o sucessor direto De Odisseu No reino de Ítaca Como nós temos Muitos pretendentes Que estão disputando A mão de Penélope E Penélope Decide não sair do quarto Eles começam a conspirar Para matar Telemaco Porque era uma espécie De impeditivo Para o desejo Daqueles que queriam Tomar o reino de Ítaca E aí vem Um personagem palatena Que decide intervir Junto aos deuses Para que pudesse Amenizar Ou auxiliar A restauração Da vida de Odisseu Penélope E Telemaco Nessa intervenção Que palatena fará Ela se transforma Se personifica Em um homem E o nome do homem A qual palatena Se personifica É chamado de mentor E o que mentor fará? Ele vai falar Com Telemaco Quais são os passos Que ele deve tomar Afim de que a conspiração Não se consume E não dê certo Daí provavelmente Vem a nossa ideia De mentoria Perceba que o mentor É divino E o divino É mentor E o que o mentor fará Dará conselhos Afim de que uma vez Os passos Seguidos Dado pelo conselho De mentor Que na verdade Que na verdade É palatena A vida possa Beirar o divino Ou alcançar A solução Para os problemas Assim também É conosco Todos nós humanos Desejamos uma mentoria Afim de que? Afim de que um determinado mentor Nos aponte Qual caminho Que nós devemos trilhar Quais decisões Que devemos tomar Afim de que a vida Seja Uma vida Que nós possamos sair Dos enroscos Ou das conspirações Afim de que ela Não vá Muito bem E nós estamos aqui Diante de dois mentores E temos que decidir Quem é que vai Dar a mentoria Da nossa vida Ou você ouvirá Chapecó E a sua cultura Ou você ouvirá A Assembleia de Deus Em Chapecó E a cultura Pregada dentro da igreja Não há dois caminhos Não tem como servir Dois senhores Você precisa decidir Adolescente Quem é que vai caminhar Com você Em 2024 E qual é Os conselhos Que você Guardará no coração Você ouvirá O mentor Do mundo Ou o mentor Aqui dentro Então como eu também Já passei pela adolescência Há um determinado tempo Que já estou beirando Esse ano Se Deus permitir 37 anos de idade Lembro-me que Quando estava sentado No lugar onde você está Quando estava sentado No lugar onde você está Eu odiava Enquanto adolescente Ser tratado como criança Então não farei isto Com vocês E vou construir Uma introdução Que seja bastante razoável Bastante fria Afim de provar a vocês Quem é que tem A melhor mentoria Para a vida Quem é que tem O melhor conselho Quem é que tem O melhor mentor Nós que estamos Aqui dentro Da Assembleia de Deus Ou o povo que está Aí espalhado Em Chapecó Para nós chegarmos A esse pensamento De uma forma mais coesa A gente vai apresentar Aqui um processo dialético Em tese Antítese E síntese Perfeito? Então nós vamos começar Pela tese Qual é a tese Da Assembleia de Deus De Chapecó? Que não há vida possível Fora da presença de Deus Inclusive Sem Deus Nada Podemos fazer Até porque Além de caminho Ele é A vida E sem Deus Não há possibilidade de vida Apenas de existência Quantos aqui Estão convictos Que a única forma De vivermos a vida É na presença de Deus Levante a mão Por favor Não tenho dúvida De que você Crê nisso Porque se não Cresse K Não estaria Onde houve Um pensamento Predominante Do raciocínio cristão Ou da ideia cristã No período medieval Então no período medieval Nós temos uma igreja Uma instituição Chamada igreja católica Apostólica romana Que naquele período Majoritariamente Dominava o pensamento No ocidente Sobre uma égide O pensamento católico Apostólico romano Ou da cristandade Nesse período Se resumia a uma frase E qual era a frase? Extra Ecclesia Nula salus Fora da igreja Não há salvação Então a expressão no latim É Extra Ecclesia Nula salus Fora da igreja Não há salvação Como era o período medieval? Qual era a mentoria Para o povo No período medieval? Sem Deus Ou fora de Deus Não haverá salvação Traduzindo Entre você se vestir E o que você deve vestir Existe um padrão E olha que eu não estou falando De calça e de saia Estou falando de Lascívia Ou sensualidade Existem calças sensuais Existem saias sensuais E aí Vai do bom senso Entre o que eu quero beber E o que eu posso beber Há um padrão na Bíblia Entre o como eu quero namorar E como eu devo namorar Há um padrão na Bíblia Então resumindo Eu quero criar meus filhos A Bíblia me orienta Eu quero me relacionar com os amigos A Bíblia me orienta Eu quero me investir A Bíblia me orienta Eu quero casar A Bíblia me orienta Você já pegou a ideia O que significa Que quando no período medieval O homem tentava viver a vida Fora do texto sagrado Ele era tido como perdido Extra eclésia no La Salos Fora da igreja Não há salvação Só que esse pensamento nosso É um pensamento muito voltado Olha irmãos Por favor Eu vou falar um termo aqui Que não vai dar tempo De eu destrinchá-lo Mas você vai entender Por força de expressão A questão do criaçãoismo Deus criou todas as coisas Sim ou não? Sim ou não irmãos? Maravilha Então quando você diz Eu creio que Deus criou Automaticamente você está dizendo Por inferência Aquele que cria Determina a natureza do objeto criado Vou repetir Quando você diz Deus criou Você está dizendo Por inferência Aquele que cria Determina a natureza do objeto criado Pastor não entendi Então eu vou te explicar Eu vou fazer uma pergunta E gostaria muito Que você me respondesse Essa pergunta Ok? O que é isso aqui que eu tenho na mão? Bom Você respondeu 50% da questão Eu não perguntei o nome Microfone define o objeto Eu perguntei O que é isto? Qual é a diferença? É gigantesca Na cabeça do ser humano Pastor presidente Tudo que existe Existe por um motivo Logo Esse motivo Chamamos de utilidade Quando eu não entendo A utilidade daquele objeto Aquele objeto Para mim pode existir Mas não será útil Então eu preciso Quando eu pergunto O que é isto? Eu estou perguntando Qual é o nome do objeto E por que ele existe Então vamos aqui construir melhor A pergunta Se eu adentro o tempo Das assembleias de Deus Aqui em Chapecó E perguntam O que é aquele objeto Na mão daquele rapaz? E você diz Aquele é o microfone Que serve para a captação de voz Você está dizendo Que aquele que criou Determinou a natureza Do objeto criado? Pastor Adriel É mais ou menos assim O microfone não caiu do céu Não existiu do nada Alguém criou o microfone Pela necessidade Daquele que discursa Ser ouvido Por toda a plateia Então quem criou o microfone Determinou Que o microfone seria Então o microfone É refém Do seu criador Quem criou disse O microfone Você não amplifica Você não é PA Você não é retorno Você é captador de voz Ah, mas eu acho mais bonito Ser retorno Você pode tentar Mas você vai fugir Da natureza Daquele que criou E se você nasceu Para ser microfone Você não pode ser retorno Você pode tentar Mas será impossibilitado Então aqui para nós Microfone é microfone Retorno é retorno PA é PA E quando o microfone Tenta ser puto Não dá Quando tenta ser retorno Não dá Porque aqui a vida Só pode ser vivida Mediante aquele Que nos criou Porque quem cria Determina a natureza Do objeto criado Macho é macho Fêmea é fêmea E assim Sucessivamente Maravilha Se essa é a nossa tese O mundo nos apresentará Uma antítese Então você diz Para Chapecó Nós é que temos A melhor mentoria Porque nós vivemos Nos esforçando A respeitar a vontade Do nosso criador Aí Chapecó disse Não Vocês não vivem A vida Como ela deve ser vivida Até porque Deus não existe E por que Deus não existe Porque você não pode provar Que Deus existe Lembrando que a expressão Prova Vem do método científico O primeiro passo Do método científico É o empirismo Então quando você diz Prova que Deus existe Deus sendo imaterial Indivisível e incorpóreo Já não dá Porque a expressão Já é autocontraditória A pergunta deveria ser Evita em si Não prova E como você não pode Pegar um pedaço de Deus Para provar a sua existência Chapecó dirá Fé é uma questão Subjetiva Se você quer ter fé Vai ter lá Na assembleia de Deus E deixe Chapecó Viver a vida em paz Então o louco Diz no seu entendimento Segundo a Bíblia Não há Deus Se não há Deus Não há Criador Se não há Criador Não há quem determina A natureza do objeto criado Se não há quem determina A natureza do objeto criado O que existe É existencialismo Eu existo primeiro Para depois decidir O que eu faço com a vida Então nasce o que nós chamamos De hedonismo Você não quer mais ouvir não Quem ainda quer ouvir a palavra Diga glória a Deus Por favor E o que é hedonismo Vem do grego hedonê E hedonê É algo ambientado Para o prazer Tá A grosso modo O que o homem faz Aqui em Chapecó Eu vivo a vida Apontando o meu nariz Para onde me dá prazer E o que que te dá prazer Aí Um homem chamado Frederico Schnitz Ele disse que Aquele que diz Que o outro deve fazer Ele não passa de um louco Porque ninguém deve dizer Ao outro O que deve ser feito Resumindo Não há padrão Para nada Pastor presidente Então quem estuda com você Quem frequenta A escola com você Quem tem um perfil No TikTok No Instagram E não serve Deus Pode acreditar No que eu estou lhe dizendo A vida para ele Só faz sentido Aqui embaixo E a vida embaixo Para ter sentido Precisa ter prazer E como não há ninguém Que determina a natureza Do objeto criado Não importa se você é microfone Se te dá prazer Sendo retorno Vai ser retorno em paz Não importa se você é retorno Se você é retorno E quer ser bateria Te dá prazer Vai ter prazer em paz Então o que que ele diz Tenha o seu prazer Sem que atrapalhe o outro É prazeroso com a maconha Então foi maconha em paz A Javis Toma um ritmo musical Que tem feito muito sucesso No meu estado Que é o chamado de trap Para mim não faz o menor sentido A exaltação Do uso de droga Como se isso fosse Uma vida maneira Então eles dizem lá no Rio Que é bom usar loló Pala E passar a madrugada dentro Gastando dinheiro Com aquilo que não há pão Envergonhando a sua família Engravidando fora da época Destruindo a sua vida Arruinando o seu futuro E pra eles isso A vida é boa Porque eles vivem de momento É beber até cair É fumar até ficar maluco Entupir o nariz de cocaína Meu corpo, minhas regras Eu sou homem Esses dias eu estava No aeroporto de Congonhas E vi uma moça Andando com uma coleira No pescoço Dizendo que era um cachorro E o mais que me espantava Não era nem ela andar Com uma coleira no pescoço Como um cachorro Era ninguém se espantar Com aquilo Eu quase perguntei Morde é de raça O que que come É onde vive E etc Mas pra não ser uma pessoa Que corre o risco De tomar uma facada Não quis me entormeter Nesse tipo de turma Que acha que a vida É isso aqui Eu sou homem da grão E você pode dizer Que você está vendo Um homem de 1,73m Com 85kg E negro Mas na verdade Eu sou uma mulher Japonesa E com os cabelos dourados E se você não me chamar De Akemi Eu vou te processar Porque eu tenho Cuidado com o seu sorriso Que eu te processo Porque é o meu corpo Minhas regras E eu vivo como eu quero Então lá Viva o prazer E aqui Prazer fora de época Destrói a vida Redobre a sua atenção Como é que se vive em Chapecó? Meia noite Sexta-feira Eu saio Só volto na segunda Porque a minha vida É assim Eu sou microfone Mas posso ser pedestal Eu sou pedestal Mas posso ser púlpito Eu sou púlpito Mas pode ser retorno E aqui na Assembleia de Deus Prazer fora de época É um prazer destrutivo Todo o prazer Tem seu momento certo Porque é prazer Além do limite Mata e destrói o homem Porque há caminhos Para o homem Que parecem ser de vida Mas o final É de morte Nós dizemos Viver pra Deus é melhor Eles dizem Chapecó é muito melhor Eles têm antítese Nós temos a tese E qual é a síntese? Proverbos capítulo 1 Versículo 7, 19 Salomão propõe Uma síntese E qual é a síntese de Salomão? No versículo 7 ele dirá O temor do Senhor É o princípio do conhecimento Mas os loucos Desprezam a sabedoria e a instrução Olhe pra mim aqui por favor O que que eles estão dizendo? Sabedoria É a investigação da vida Afim de vivê-la melhor Segundo o conceito de Salomão Propor-se em Proverbos Quem vive em Chapecó E não está aqui dentro É um louco Porque diz no seu coração Eu não preciso da igreja Nem de Deus Nem do seu Espírito Nem da palavra Pra poder viver a minha vida Deus é uma energia Está aqui no meu coração Ele é puramente amor Não tem nada de juízo E quer só que as pessoas Vivam a vida Como elas querem viver Só buscando o seu próprio prazer Quem decide viver a vida assim Tem que ter uma consequência Porque o livro dos Proverbos Está estruturado numa espécie De justiça retributiva Qual é a proposta de Salomão? Tome cuidado adolescente de Chapecó Atrás de cada decisão Existe uma consequência Vou repetir hein Tome cuidado com o seu sim Tome cuidado com o seu não Sim maldado Não mal tomado Pode destruir o seu futuro Porque atrás de decisões Existem consequências Então quem decidiu Viver fora de Deus Qual é a consequência? Versículo 19 Assim são os caminhos De cada um que usa de cobiça Ela prenderá a alma Daqueles que a possuem Salomão está perando espetacular Do que tange a sabedoria Olha o que o versículo está dizendo Assim a vereda O caminho Daquele que não vive para Deus Só viverá de cobiça Porque cobiça É um desejo desenfreado Quer por beleza Fama, dinheiro E etc Então ele diz Quem não vive para Deus Só vive para a terra Nunca está inteiro Porque o seu próprio desejo Prenderá Só que a palavra Prender aqui Queridos pastores No hebraico É batizar Batizar em hebraico Significa quebrar Alma aqui no texto É nefes Nefes é o eu por inteiro Deixa eu traduzir para vocês Salomão está dizendo Chapecó Que não vive para Deus Nunca está inteiro Sempre está pela metade Chapecó Que não vive para Deus Nunca está inteiro Sempre está quebrado E eu vou provar isso para vocês Se eles dizem Que é tão bom viver sem Deus Porque sem Deus não há padrão E sem Deus não há regra Se a vida boa é beber Fumar Cheirar Dançar Se prostituir E viver A imundice De toda impureza E bestialidade Sexual Porque é Que quanto mais o tempo passa Mais longe de Deus A sociedade está E a doença Predominante São doenças Psicosomáticas Principalmente Depressão Ansiedade E pânico E tudo quanto é coisa Que afeta a alma do homem Se é tão bom dançar Se é tão bom cheirar Se é tão bom fumar Se é tão bom curtir Porque eles não estão felizes E a hashtag mais usada por eles É a hashtag Sextou Porque para eles A vida só faz sentido Na sexta-feira Porque é na sexta Que eles podem beber Que eles podem curtir Que microfone Que vira púlpito Púlpito vira retorno Retorno vira PA E eles fazem o que eles querem Agora nós não Nós não fumamos Não bebemos Não mostramos o nosso corpo Só dançamos na presença de Deus Alguém está entendendo E já está glorificando a Deus Guardamos a virgindade Até o nosso casamento Casamos uma vez só Homem com mulher Mulher com homem E fazemos a vida sexual Dentro de como os parâmetros Bíblicos exigem Em vez de você estar aqui Triste Abatido Cabispacho Porque a festa da carne Está acontecendo E você Com os desejos Que eles têm Mesmo tendo As mesmas vontades Renunciou a sua carne E veio pra cá Não descer na boca da garrafa Mas descer na casa do oleiro Não se embriagar de vodka Mas na presença do Espírito Santo Está pulando Sem cachaça E eles não estão pulando Sem bebida Eu vou te explicar Eu vou te traduzir Pra que você entenda Olhe pra mim aqui por favor É inadmissível O que pastor? Um adolescente Que conhece quem é Deus O que Deus fez por ele Chegar aqui esta noite E não ter a capacidade De levantar as mãos De glorificar E exaltar ao nome do Senhor E porque isto é ridículo Eu te explico Vai lá na Marquês de Sapucaí No meu estado Vou nem falar dos blocos de carnaval Você verá Que as pessoas estão sangue Pela escola de samba Pra se requebrar 50 minutos Feito minhoca em chão quente Que pra mim Não faz o menor sentido É tambor batendo Corpo se requebrando Nudez exposta Lista de mortes saindo Em determinados bairros Crianças nascendo Indesejadas Crianças engravidando Com 14 anos E eles dão tudo o que podem O ano inteiro Só por causa de 50 minutos Você não Você não está aqui Se dando Por duas horas Você está aqui Agradecendo Por uma eternidade Que te Ah Se eu fosse você Eu levantava a mão O melhor que você puder O melhor que você puder Levante a sua mão E não baixe a sua mão Não baixe a sua mão Não baixe Você que é muito chique Você assembleano Que é muito cheio De não me toque Me perdoe Eu estou pregando Para adolescente E como diz No Rio de Janeiro Aqui o papo Tem que ser reto Se você não gosta Veio no culto errado Com o pregador errado Eu vou falar rasgado Porque eles não podem Ser tratados Como crianças Eu vou falar rasgado Vamos ver Quem é o otário Vamos ver Quem é o trouxa Vamos ver Quem é o besta Quando a trombeta Tocai E nós Só vão sermos Transformados E arrebatados Você que levantou Essa mão Coloque a mão no ombro Na dor É ser que está ao seu lado Por favor Chacoalha ele Chacoalha ele Diga pra ele Diga pra ela Deus não tem uma madrugada De dança pra você Diga Deus não tem uma noitada De cachaça pra você Deus tem uma eternidade De salvação De lágrimas Enxugadas dos olhos Só quem entende Que viver pra Deus É muito melhor Faz o barulho Que o diabo Não gosta de escutar Você que é consciente Disso Maravilha Eu pergunto E você me responde Quantos tem certeza Que viver aqui É muito melhor Do que uma vida De prazer passageira Lá fora Diga glória a Deus Aí o mais alto Que você poder Maravilha Maravilha Se isto é uma verdade Se é tão bom Viver aqui dentro Por que tem culto Que você nem vem Se é tão bom Viver aqui dentro Por que tem dia Que você não consegue Levantar a mão Pra agradecer Que te deu um dia Eu sou filho de missionário Neto de pastor Mas eu fui satanás E fui endemoniado E eu vivi uma vida Sem Deus E cansei de ir pra balada E naquele período lá As moças que passavam Aquele negócio Que frita o cabelo Como é que chama aquilo? Chabu Deus está acertando alguém Elas colocavam papelão Pastor Presidente Na cabeça Pra que o chupa Não atrapalhasse O penteado E elas fossem impedidas De entrar na balada Agora aqui na igreja Você que tem o nome Escrito no livro da vida Na presença de Deus Que sabe quantos Fios de cabelo Tem na sua cabeça Pra você glorificar A Deus Você precisa esperar Um arrepio Sobre a justificativa De que se você não sente Também não adora Eu vou mostrar pra você Porque na presença de Deus Um estão com o semblante caído E outros estão com o semblante em pé E qual é o segredo? É simples Nós tínhamos dois irmãos O primeiro chamado Caim O segundo chamado Abel E os dois vieram no altar Ofereceram uma oferta a Deus Eu tomo cuidado muito Com a tipologia bíblica Pra que você não force o texto Cansei de ver autores E autores assim irmãos É... Mestrados tá? Em teologia Falando pra mim Uma besteira muito grande De que Deus recebeu A oferta de Abel Simplesmente porque Abel Deu uma ovelha Que tipificava a Cristo Cuidado Como é que Caim Vai dar uma oferta Uma ovelha Se ele é lavrador E acrescento mais Levítico capítulo De número 23 Nós temos três festas Chamadas de perpétuas Essas festas Chamadas de perpétuas São Peça, Shavuot e Sukkot Shavuot Que é a festa de Pentecostes Você tem a entrega Das primícias O que que Caim Deveria fazer? Dar a Deus o dízimo Colher os primeiros Os primeiros frutos E entregar a Deus Como é que eu sei disso? Pela repreensão Que Deus dará a Caim Ele olha pra Caim E diz Se tu tivesse feito O que era certo Não haveria remissão Ou aceitação pra ti Deixa eu explicar pra você Deus está olhando pra Caim E está afirmando Você sabia o que deveria fazer Mas insistiu em fazer errado Ora Então Caim sabia Que o que ele oferecia a Deus Também poderia ser aceito Dentro da tradição judaica Existe uma afirmativa De que Caim Segundo a tradição moral deles Pegou um fruto do chão E levou pra Deus Bom Então vou explicar aqui melhor Ao invés de ele pegar Os primeiros frutos Pastor Ele pegou qualquer fruto E levou pra Deus Não é que ele deixou de trazer Mas ele trouxe qualquer coisa E Abel Ele olhou pro rebanho e disse Deus não quer o meu rebanho inteiro Então darei uma ovelha só Mas essa ovelha Vai ser tão perfeita Tão boa Que quando Deus olhar Vai representar O meu rebanho inteiro Quem é Caim Primeiro os meus desejos Depois a sua vontade Quem é Abel Primeiro a sua vontade Depois os meus desejos Quando Caim Vem pro altar É o mesmo Deus O mesmo culto O mesmo a vida A mesma Chapecó A mesma Assembleia de Deus O mesmo pregador O mesmo cantor Mas uns estão glorificando Outros não estão glorificando Uns estão sentindo Outros não estão O problema não está no altar Mas como você se apresenta Diante do Alguém aí já está entendendo E já está glorificando A Deus Vai melhorar Então tem jovens Que estão aqui Não porque querem estar aqui Só estão aqui Porque ainda não Completaram a maioridade Então papai Pegou a cinta E disse Você vai pra igreja Você vai pra viva Então não está aqui Porque ama a Deus Está aqui Porque é obrigado Pelo pai e pela mãe Estar aqui Outros estão aqui Porque não tem mais nada Pra fazer em casa Já viu a série inteira Que gostava Acabou a série Não tem o que fazer E veio Por conta dos amigos Da resenha E da parceria São pessoas Que aqui trouxeram alguma coisa Mas qualquer coisa Que tinha na vida Pra entregar a Deus Mas outros adolescentes Vieram aqui dizendo Deus não quer a minha vida Sem que eu possa decidir Alguma coisa Ele me delegou o direito De decidir Mas eu Preciso Priorizar a Deus primeiro Pra que depois Eu seja priorizado Escute isto Quando o culto Começa a ser recebido E Deus começa a abençoar Mais Abel Do que a Caim O semblante de Caim caiu Deus olha pra Caim e diz Por que que você está Com essa cara de chateado Por que que você está triste Eu mandei você ir pra direita Você foi pra esquerda Eu mandei você sentar Você se levantou Eu mandei parar Você continua Você sabe que tem que ser feito E insiste em fazer errado Você sabe qual é a mentoria Mas quer ouvir chapecó Mas há uma esperança pra você Domine o seu desejo E não deixe que ele te domine Porque o pecado jaz a porta A expressão pecado jaz a porta No hebraico é um jogo poético Significa como Um animal de quatro patas Selvagem sentado A porta Louco pra te devorar Literalmente é isto Um animal selvagem sentado A porta Um animal de quatro patas Traduzindo Deus está dizendo Não brinque com o seu desejo Porque o seu desejo Tem consequência Quem decide bem Bom resultado Quem decide mal Mó resultado E eu estou te dizendo Essa mentoria Quem vive como chapecó Será devorado Pela própria chapecó O que que Caim fez Rejeita a sabedoria divina E mata o seu irmão Resultado Deus não mata Caim Deus mancha Deus não mata Deus faz o que? Deus não mata Deus faz o que irmãos? E sabe o que Deus diz pra Caim? Viverás manchado Aonde você andar em Santa Catarina Verão a tua mancha Que é um conselho adolescente Tem hora Que tem gente que pede a morte Porque quem olha pra mancha Nunca mais esquece dela Você que está aqui Não é proibido de viver Não é que Deus é chato É que Deus não quer Que você viva uma vida manchada Pelo pecado E pelas consequências da vida Como é que Deus quer que você viva? Salmo de número primeiro Bem-aventurado o homem Que não anda segundo conselhos dos Conselhos dos Quem é o ímpio? O ímpio tem nojo do céu O ímpio é nitiano O ímpio é puro prazer O ímpio é puro desejo Com esse corpo eu tinha mais seguidor Se eu fosse você Eu faltava Eu matava ela mesmo Por que que você não bebeu ainda? Por que que você não fumou ainda? Por que que você não faz isso? Por que que você não faz aquilo? E como é que o justo responde? Eu falo com você ímpio Eu até converso com você Por que luz é feita pra ser posta no teto E não pra viver escondida Mas na hora de viver desejo Eu quero que Chapecó saiba Que o meu prazer não está em mim Mas está na lei do Senhor E nesta lei eu medito de dia e de noite Eu não sei se existe alguém aqui Que é formado em direito Ou estudante de direito Mas se houver Pode me corrigir se estiver errado A lei que é chamada de norma jurídica Ela tem algumas características Dentre esta Não é proibição É botar limite na natureza humana A fim de que o ser humano não se autodestrua Que a prova Comer é bom Comer demais mata Beber água é bom Beber demais mata Rir é bom Rir demais mata Quando você diz pra Chapecó Eu não vivo segundo o meu prazer Mas vivo segundo o prazer de Deus Você está dizendo Não é que eu não possa ter prazer É que prazer sem Deus É um prazer que me mata Quando você vive na lei do Senhor Você não é mais um crente em Chapecó Você é uma árvore Plantada Junta ribeiro de águas Que dá o fruto na estação certa E a folha não cai Deixa eu traduzir pra você Fruto na estação certa Toda árvore dá Agora a folha não cair Quem é que vai vencer o outono? Quem é que vai vencer o inverno? Traduzindo Deus está dizendo Fruto tem hora certa Fruto tem hora certa Ô adolescente de boca nervosa Nem o lençol da cama você estica pra dormir Mamãe faz tudo pra você Você só estuda Pra que esse desespero de beijar na boca? A estação certa vai chegar Olha aí tem pai e mãe dando glória a Deus Eles não dão glória não Porque estão desesperados Não sabe o preço do pão Já quer namorar Calma que a estação vai chegar Se você respeitar o tempo de Deus Virá verão Primavera Outono Inverno Mas as suas folhas Não cairão Levante a mão que eu vou profetizar algo sobre a sua Isso Levante a mão Pela fé levante a mão Eu quero liberar algo sobre a sua vida Em nome de Jesus Marque esse dia na sua história Se Jesus não voltar até lá A sua vida será assim Quem viveu de prazer Só estará aos calhos Sem beleza Sem beleza do Espírito Santo Mas você Que respeitou o princípio de Deus O tempo de Deus Estará com a vida totalmente estabilizada Plena E cheia de promessa Quem acredita nisso Faz o barulho que o diabo não gosta de escutar Você que é Eu vou provar Eu vou provar Eu vou provar Pra que você se convença Vamos ver Quando você chegar Com 36 anos de idade Com 40 50 anos E você vai encontrar O espertalhão Que disse que era melhor Viver pra Chapecó E que você era um otário Viver aqui dentro Sem Sem Viver prazer na vida Vamos ver Essa moça Que te chama de Santa Rona E de velha Vamos ver como é que ela vai estar Você vai encontrar ela No supermercado Ela vai estar com os três filhos dela Você vai perguntar pra ela Não era você que dizia Que viver pra Chapecó Era melhor Ela dirá Fui eu sim São seus filhos São meus filhos Casou com quem? Com ninguém Quem é o pai das crianças? Qual filho você está dizendo Que cada um é de um pai? Você não Assembleia não tem filho Assembleia não tem tribo Você vai estar com seus 25 30 filhos Quem rir a sanção Vai pegar em você Se você rir a sanção Vai pegar em você Você vai estar com seus 15 25 filhos E ela vai perguntar pra você Casou com quem? Com quantos? Você dizia com quantos? Não Eu entreguei meu caminho ao Senhor Confiei Esperei nele Olha aí Alguém já está entendendo Já está levantando a mão Pra glorificar a Deus Foi com um homem só Foi com um homem só Uma mulher só Um casamento só Uma vida de promessa Porque quem vive de prazer Se encurva e cai Mas nós Que confiamos no Senhor Faremos menção do Seu Santo E do Seu bendito nome Essa mão que você ergueu Coloque na mão no ombro do Senhor Desse adolescente que está ao seu lado Se a igreja quiser fazer isso Faça por favor No ombro dele No ombro dela E seja mal educado Não seja o fino Não seja o educado Se agora esse crente Pra perturbar Se agora esse crente Pra irritar E diga pra ele Espera do Senhor Mais tem Deus Pra sua vida Do que chapecó Por um momento Mais tem Deus Pra sua história Do que chapecó Por um momento de carne Sou quem tem promessa De Deus na vida Eu te convoco A um minuto A fechar os seus olhos A abrir a sua boca E glorificar Eu espero você Adorar a dele Pra eu encerrar Eu gosto de misturar Testemunho com mensagem Mas como eu disse A mensagem pra adolescente Amanhã é pra jovem Outro contexto Mas eu vou contar um testemunho Aqui pra que você ouça Quem quer ouvir Diga amém Amém Como eu disse pra vocês Eu não queria ir pra igreja Pastor Adriano Só que lá em casa também Pastor Presidente Não se pregava salvação Era só inferno Ela não tinha salvação Não Minha mãe dizia Você não quer ir pra igreja Você fica em casa Mas eu não te salvo Você vai pro inferno Tá negrinho Eu dizia pra ela Tá suave Bom Eu ia pra igreja Pra tocar Eu não ia pra igreja Pra servir a Deus Eu era caindo Eu levava qualquer coisa Porque eu queria ter prazer Um certo dia Eu ia pra igreja Também não me batizava Porque ele tomava ceia Mas eu passava o rodo Nas meninas no colete Claro Eu sou um espetáculo Eu sou lindo demais Invejoso Tudo invejoso Minha mãe teve uma visão Cadela de fogo Viu a cor do cabelo Da garota Que eu tava ficando E disse Deus já me revelou tudo Tá Se você chegar na igreja Encostar na bateria Eu vou rasgar a tua vida No meio da igreja Aqui em casa Você meu filho Na igreja você é ovelha Não vem com a sua mão suja De pecado Tocar na coisa que é santa Eu disse Qual foi mãe? Tá de caô Estamos conversados Escute isso Fui pro colégio Eu trabalhava durante o dia Pastor presidente Olha lá a vaga O professor faltou Oito e sete e cinquenta Liberaram os alunos Minha mãe dirige Um curso de libertação Eu não ia no curso de libertação Da minha mãe Porque as pessoas caíram Tudo endemoniada E eu era o primeiro Que tinha medo de cair Tava devendo Mas eu queria tocar no domingo Você não quer ouvir mais não Adolescente tá triste demais Quem quer ouvir ainda Diga glória a Deus Vocês gostam da resenha né Oito e cinquenta Pastor Adriel Eu disse Eu vou pra igreja Segunda-feira Eu vou pra igreja Quando eu tô saindo da escola Dois amigos me pararam E falaram assim Ó Tá tendo um pagode No teu lugar Tá cheio de mulher Bora brotar Eu disse Não Minha mãe tá vendo coisa Diz que o pai tá louco Eu sei que sua mãe é crente E tal Mas a gente não vai te entregar não Eu disse Não Minha mãe tá vendo um negócio lá Eu não vou não Vou pra igreja Não é que você que sabe Tô descendo pra igreja Um quarteirão antes Você não me fala Um ou dois quarteirões antes O pagode era lá Então pra eu chegar na igreja Olha o satanás Eu tinha que passar pelo pagode Meus amigos Tomando tudo menor de idade Tomando chope comendo Do outro lado da rua Eu com medo De eles me Me verem passando Me segurar Eu fui agachado Passando no meio dos instrumentos Veio uma amiga minha Que eu não vou revelar o nome Porque tá filmando Uma morena do lado Pensa na morena Pensa não Se você não vai te macer Esquece isso Ela veio Eu falei com ela Quem não tem beleza Tem que ter talento A menina Quis conversar comigo Conversei com ela Esqueci de Jesus Porque com a garota Nunca tinha ouvido A voz de Deus Eu tô agarrado com a garota Deus falou comigo Oculto Eu cheguei a falar com a garota Assim ó Oculto Sem aumentar E sem diminuir Ela disse assim pra mim O que? Eu disse pra ela assim Não, minha mãe é crente Eu tô indo pra igreja Ela disse tá bom Trocamos o telefone E cheguei Era mais ou menos 9h40, 9h30 Quando eu cheguei na igreja Oculto tava terminando Naquela época Tinha um sininho Na Assembleia de Deus E o pastor tava batendo o sino O fogo lambendo a igreja E tinha um diácono Marchando no poder Na calçada Eu com medo De cair endemoniado Fiquei já fazendo voto Senhor Me livrar Eu vou me consertar Ele disse assim pra mim Você perdeu Eu disse, perdi o que? A sua mãe trouxe Uma missionária aqui Pra onde ela olha É raio-x de Deus Deus revela tudo Eu disse, livramento O pastor vai entregar A bênção apostólica Minha mãe não me viu A igreja tá muito cheia Eu tô no fundo da igreja Eu vou dizer pra ela Que ela que não me viu E que eu tô aqui há muito tempo Olha, já inventando as coisas Quando eu tô na porta da igreja O pastor disse Irmão, nós temos que acabar A irmã deu um terra Sabe o que é terra, irmão? Quem tá no manto mesmo O Espírito Santo tomou a irmã Ela disse assim Deus ainda quer falar O pastor não vigiou Ele disse, fala irmão Entrega tudo Ela pegou o microfone E disse, aquele rapaz Que tá na porta Todo mundo olhou Eu também olhei na esperança De ter alguém Irmão, de verdade Ela disse pra mim Não se faz de trouxa não Rapaz Pensas que Deus não te viu Você desceu a rua tal Parou na esquina tal Tinha cinco amigos seus E se você estiver duvidando Eu vou falar o nome dos seus amigos Porque Deus tá me dando o nome deles Pra não queimar os moleques Eu disse, misericórdia, irmão Não conta não E minha mãe gritou Pega ele, Jesus Ela disse Acabou a brincadeira, rapaz Você tem que decidir Quem você vai servir Ou você é de lá Ou você é de cá Agora escute o que eu vou lhe dizer Se você vir pra cá Ainda moço Deus te levantará Como pregador da palavra dele Nesse país Alguém já tá entendendo Porque sabe que cumpriu a profecia E fora do país Eu disse, pera Eu quero a mentoria divina E não é que deu certo 24 anos solteiro Já era presbítero na Assembleia de Deus E já pregava em convenção de pastores E eu vim profetizando a sua vida Porque é o mesmo Deus É você quem vai Olha isso, é isso aí Tem que levantar Uma mão em economia Levante as tuas As tuas Você quem vai decidir Não é o teu pai Não é a tua mãe Não é a tua futura esposa Não é teu namorado Não é a tua namorada É você quem vai decidir A quem você vai servir Ou você quer ser popular Lá fora Ou você quer ser conhecido No céu E temido no inferno Cadê os adolescentes Que estão decididos A mentoria divina Dá um pulo nessa cadeira Um grito de glória a Deus Se você veio pra adorar Vem de pé comigo São os verdadeiros adoradores São os verdadeiros Diga pra três adolescentes Quem é que você vai servir A Deus ou a Chapecó Diga pra eles É a Deus ou é a Chapecó Olha aí Olha aí Olha aí Alguém tá ouvindo A voz do Espírito Santo De Deus Cadê os adolescentes Ligados A quem você vai servir Pra onde você vai apontar A tua vida Eu preciso muito Orar com você Eu preciso muito Juntar a minha fé Com a sua Você precisa decidir Se o seu semblante Vai cair Ou se ele vai ficar de pé É você quem decide Ou é o padrão da igreja Ou é o padrão da modernidade Escute o que eu vou lhe dizer aqui Eu contei isso lá em Goiás Eu tinha uns 22 anos de idade Eu fazia faculdade de Direito Nesse período Uma professora muito Querida Porque uma coisa é uma coisa Outra coisa é outra coisa Ela se dizia Uma pessoa que não crê em Deus nenhum Vida espiritual nenhuma E ela defendia a existência da bancada Ela foi perseguida Por um determinado partido Porque não vou falar o nome Não vou falar o nome Porque eu não vou falar o nome do diabo Não entendi não o riso de vocês Não Não falei o nome de ninguém Não falei o nome de ninguém Escute Ela foi perseguida e cerceada E não era cristã não Ela defendia A quebra do neopositivismo E a existência da bancada evangélica Ou cristã Por causa da moralidade Eu vou entrar nessa questão científica Só para que você entenda Só que ela fez uma piada Ela disse assim Não entendo como é que os crentes se unem Tudo na igreja Vai ficar gritando o nome de Deus Que eles nunca viram Quero ver provar que Deus existe Ai irmão Só tinha dois crentes na sala de aula Eu e o Bruno Eu já tinha acabado o seminário O Bruno era pós-graduado Só que o Bruno é muito João Era muito amoroso Eu já era Pedro irmão Já queria arrancar a orelha fora Eu disse Não vou deixar ela tirar sarro de Deus Não vou ficar calado De jeito nenhum Falei para ela assim Ó Professora Só um minuto Tem verme aqui Germes aqui na minha carteira Ela disse tem É você está vendo Eu disse não Como é que você sabe que tem É mas é óbvio É provado Que se a gente pegar aqui um Como é que chama de negócio Para você ver um microscópio Eu verei Eu disse Ah Então para você analisar O objeto Você se reduz a propriedade dele Então para você entender Quem é Deus Tem que se reduzir A propriedade de Deus Que é eterno Indivisível E incorpóreo Porque se eu pegar Deus E colocar aqui dentro O mundo Não vou nem entrar Nessa questão filosófica Porque não é que Deus está aqui É que o mundo está em Deus Deus não cabe O seu e os seus Não comportam a sua glória Eu disse para ela assim Ó A pergunta das senhoras É uma pergunta contraditória Não é provar É evidência Se a senhora quiser Eu fico um ano todo Só te dando evidência Da existência de Deus Nunca mais ela fez uma piada E Deus foi glorificado Dentro da faculdade É você que vai decidir O que você vai ser Quer mais? Tinha uma festinha De sexta-feira Na minha faculdade Que não podia entrar na namorada E eu era zoado No primeiro período Que eu disse Eu sou crente Primeira coisa que eu falei Eu sou crente Os meninos falavam assim Ele não gosta de mulher não Ih, não fala de mulher não Que ele não gosta Me perturbava E eu mantive Segundo período Eu mantive Terceiro período Já tinha gente vendo Mensagem minha no Youtube Eu falei Opa O que eu fiz? Quarto período Peguei DVD meu Comecei a distribuir Quinto período Já tinha gente voltando para Jesus Eu vou profetizar Levanta a tua mão assim Para receber É uma questão de posicionamento Adolescente Se você continuar Vivendo uma vida dupla Teu semblante Vai cair Mas se você Firmar os seus passos Em Deus Teu começo Pode ser pequeno Mas o final Será grandiosíssimo Para a glória de Jesus Tem glória a Deus aí Você está Só quem acredita Nessa palavra Faça o barulho Mais uma vez Que o diabo Não gosta de ouvir Só os que acreditam Feche os seus olhos Feche os olhos Feche os olhos Eu vou te dar um minuto Para você pensar Qual é a promessa Que Deus tem na tua vida Isso é sério Isso é muito sério Quando a sua mãe te diz Olha Deus tem uma vocação com você Um projeto com você Isso não é brincadeira da tua mãe Isso é sério Deus tem pressa em te usar moço Deus tem pressa em te usar moço Mas é você que tem que decidir Se você quer viver de prazer momentâneo Ou se você quer ter um semblante Para cima como a Belteira Ninguém pode decidir por você Ou você continua usando Dois perfis no Instagram Ou você mostra quem você é Aqui E para toda a Chapecoça vida Olha aí Alguém está entendendo Está glorificando a Deus Porque nós não nos envergonhamos Do Evangelho Pois o Evangelho É o poder de Deus Para a salvação De todo aquele que crê Estenda a mão para o altar Assim o sinal de receber É só fé Mais nada Estenda a mão para receber Muito obrigado E aí